Combinados é você, minha paixão Caramba! Quem sou eu? Quem é você? Vestindo a máscara no carnaval Combinados, vem aí, guerreira Fazendo a festa dessa gente brasileira Quem sou eu? Quem é você? Vestindo a máscara no carnaval Combinados, vem aí, guerreira Fazendo a festa dessa gente brasileira O nosso show vai começar Aprova os alegres que é no ar Vida pra história, só transformação Viajei no tempo, com a imaginação Evolvorei o moço do valente faraó Na Índia com a fé, mudei a vida pra melhor Simulizei, não apenas chinesa eu me espressei Nesta de batalhas africanas Fui soberana, intimidei No teatro tem magia, no teatro tem magia Nesse vale a fantasia Soeira, soeira, oriente ao ocidente Que faz ser luta da gente Na Europa se abria No teatro tem magia, no teatro tem magia Nesse vale a fantasia Soeira, soeira, oriente ao ocidente Que faz ser luta da gente Na Europa se abria Fantástico, fantástico Que é mergulhar No universo da imaginação O sonho vai cantar o teu momento Chegar ao infinito Seu super-herói Sobrevoar O picaqueiro deusca ilusão Reis e rainhas puxarem A sobração No meu Brasil De garapitada Invadir a morcada É ser vencedo na cadência Cacar a cruzada Quem sou eu? Quem é você? Vestindo a máscara Pra gravar Que festa linda A combinado Vem aí, guerreira Fazendo a festa pra essa gente brasileira Quem sou eu? Quem é você? Vestindo a máscara No canal A combinado Vem aí, guerreira Fazendo a festa pra essa gente brasileira O nosso show O nosso show vai começar Quase aplaudir Aplausos, a alegria de cá no ar Vinda pra história Sou transformação Viajei Viajei no tempo Uma matinação Devocurei Devocurei O moço do valente faraó Na Índia com a fé mudei a vida só melhor Sempre iniciei, na obra nascimenta eu me estressei Nas grandes batalhas africanas, com soberana Intimitei, no teatro tem magia, no teatro tem magia Nesse velho a fantasia, zoeira a zoeira, oriente ao ocidente Que passando tanta gente, na Europa seduzia No teatro tem magia, no teatro tem magia Que suíro, que suíro, esse baile a fantasia Coeira a zoeira, oriente ao ocidente Que passando tanta gente, na Europa seduzia Cante o fantástico, quer mergulhar no universo da imaginação Um sonho, um sonho encantado tão bonito Chegarão bem, eu venho se superar Sobrevoar, meu presidente, meu calado Cadeiro que eu saí no céu, que festa linda E se gainhas forçarei A sobração, com o meu Brasil Chegarão a brincada, invadiria Minha barcaria, é sempre acerto na cadência Aene do Alvazic Loto Alto, Castela, Volta Quem sou eu? Quem é você? Vestido a máscara do carnaval A Combinado vem aí, teneira Fazendo as pés da beça, gente brasileira Quem sou eu? Quem é você? Vestido a máscara do carnaval Combinado, combinado, acombinado Vem aí, teneira E só por tudo Fazendo a festa dessa gente brasileira Caramba! Caramba!